E agora é hora de falar de alegria, diversão com o buffet PicTotal que você que tá em casa já conhece. Hoje a gente não vai falar do buffet infantil não, vamos falar aqui do espaço alternativo que também serve pras festas convencionais, mas agora pro fim do ano tem promoção especial, né Eli? Exatamente, kit confraternização, você pode fazer o seu evento aqui, entrada alternativa, vem pra cá pra conhecer esse espaço. Mesa oficial de sinuca, mesa oficial de carteado, tem churrasqueira, todas as entradas pra você com todos os tipos de salgado, finger foods especiais, churrasco estilo espeto, frango, carne e linguiça e toda a parte de bebida livre pra você. Quanto por pessoa, Eli? 50 reais por pessoa e a gente tá com especial para o aluguel do salão de 600 reais. Gente, não dá pra perder tempo, 600 reais, esse espaço super bacana pra você confraternizar com a família e com os amigos, preço por pessoa 50 reais, mínimo de 30 pessoas, máximo de 60. Esse aqui é o buffet PicTotal que você já conhece, dá um endereço pra gente, Eli. Avenida Suplicy 520. Telefone pra você e mais informações, 4307-9667. Fala com a Eli aqui, eu tenho certeza que você, cliente da Futur, vai ter um preço super especial. Vem!